Os Seven estão andando na linha agora né, e o grupo do Butcher parece que se desfez, afinal o que vai acontecer com a série agora que todo mundo parece estar em paz, né? E o que vai acontecer com o Homelander, a Cindy está andando por aí, novos personagens chegando, vamos conferir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, a segunda temporada de The Boys chegou ao final e todo mundo está ansioso para a terceira temporada, que estreia no que vem já, ok? Se tudo correr bem, vai estrear no que vem. Os conflitos entre os Seven e os The Boys meio que terminou né, os mocinhos tiveram meio que um final feliz, com exceção do Butcher, claro. E agora o que a série vai abordar, já que aparentemente os vilões foram derrotados? É disso que a gente vai falar, mas antes não esquece, manda aquele joinha, aquele joinha caprichado, que sempre ajuda a gente a trazer mais material para você de The Boys, de qualquer coisa relacionados ao mundo nerd, obrigado de coração. Bem, a poeira baixou em The Boys, a Stormfront e o Homelander foram basicamente derrotados, a gente não sabe se a Stormfront está viva ou está morta, não dá para ter certeza né. Tecnicamente o Seven não é mais um problema. As chances dos The Boys continuarem na ativa monitorando supers que saem fora dos trilhos foi meio que por água abaixo. Por que eles vão continuar monitorando os supers se, tipo, já não tem mais o que fazer né? Já os caras, cada um foi para um lado, já o Homelander meio que aceitou que ele tem que andar nos trilhos, enfim. O Butcher deu as costas para a Mallory e o restante da equipe finalmente está vivendo a própria vida. Mas a gente sabe que a terceira temporada está confirmadíssima, e esse clima de paz não vai durar para sempre, com certeza vai acontecer coisa, lógico. Então quais seriam as novas ameaças, os novos supers que fariam os The Boys se reunirem novamente? Olha, são muitas possibilidades. Bora primeiro com a mais óbvia, a vereadora Vitória Newman, né. A cena dela no último episódio foi de fato o maior gancho para uma futura temporada que a série deixou para a gente. Vai ter que acontecer alguma coisa com ela, aliás, talvez ela seja a grande antagonista da próxima temporada, né. As outras cenas traziam uma sensação de fim, né, meio que final feliz. Mas a Vicky estourando a cabeça do líder da igreja do coletivo no último episódio, na última cena lá, mostrou que o perigo vai muito além de supers egocêntricos ou malucos. É uma coisa muito mais estrutural que inclusive quer entrar na política. Ou seja, tem supers em todos os locais infiltrados, meio que, né, invasão screw, né, também isso aí. Então assim, tem muita coisa acontecendo. Se tem a Vitória Newman, por que não pode ter muito mais? Por que não pode ter mais personagens, mais supers ligados a ela? Eu não estou falando supers, né, não tem como negar que a Vitória Newman é uma super vilã. Pô, não é... Ah, Peter, não, ela é um super. Não, ela está explodindo cabeça. Um super na política já não é algo mais bem-vindo, ainda mais se for um que pode explodir cabeças. Já imaginou? Tipo, o candidato rival subiu nas pesquisas. Pô, a cabeça dele explode, é assim. Pois é, eu acredito que ela vai ser um dos pilares da próxima temporada e talvez até de uma quarta, quem sabe. Quem sabe a gente não tenha algo como, uma coisa que eu estou torcendo muito, tá? Algo como a gente torcer para o Homelander contra algum super vilão. Porque o Homelander é o nosso super vilão, entende o que eu estou falando? Tipo, só a gente que pode odiar ele. Se surgir o outro, eu quero mais é que o Homelander passe o Serol para a gente continuar torcendo para o Homelander. Bom, eu sou assim. Lógico que eu quero ver o Homelander apanhando do Butch e tal, mas se surgir um outro super vilão, botando terror em todo mundo, quero mais é que o Homelander vá lá e dê um sacode no cara. Outros possíveis problemas são o Black Noir e o Soldier Boy. Então vamos lá. Dizem que o Black Noir está internado, está em coma, ok. E quando ele acordar e revelar que foi atacado pela Maeve? Como é que eles vão reagir a isso? Até agora ninguém desconfia que ele foi atacado, né? Pois é, ele é um dos personagens que pode reacender os conflitos dentro do Seven. Tipo, está tudo tranquilo dentro do Seven. O Homelander aceitou aquela ameaça da Maeve, né? Daquele videozinho lá que ela tem para chantagear ele. Mas e se ele botar um teor? Se o Black Noir acordar e falar, não, ela fez isso comigo. O Homelander, do jeito que ele é mimado, né, garotinho de mimado lá, ele vai ficar uma fera, vai... Vai deixar por lado abaixo o que a Maeve falou, provavelmente vai atacar a Maeve de novo, né? Outro personagem é o Soldier Boy. Eu sei que nas HQs ele é membro da equipe, mas na série é bem provável que ele apareça para preencher lá as lacunas no time, tá? Ficou com espaço lá, ele apareça lá. E galera, vamos lá. O Jensen Eccles não foi escalado para o papel só para ser uma aparição momentânea que vai morrer do nada. Não, o cara é o Jensen Eccles. Pô, o cara é um dos caras mais queridos hoje em dia. das séries, né? Fala sério. Então assim, pelo contrário, ele não vai aparecer para sumir. O ator tem uma fanbase incrível. Certeza que ele está ali para somar e ficar por bastante tempo sendo uma pedra no sapato das pessoas, porque... Ô bicho ruim esse cara. Quem sabe ele seja um super sob a supervisão do governo, que foi colocado no Seven como acordo para a Vought continuar funcionando sem correr o risco de trazer outra Stormfront para o mundo. Seria maneiro. E ainda falando do Seven, a gente tem o Homelander que está a pé da vida com a situação atual. Ele pode até não fazer nada por causa desse vídeo que eu estou falando para vocês, esse vídeo que incrimina ele. Mas e se ele conseguir colocar as mãos na gravação e destruir todas as provas? Vocês já pararam para pensar se ele consegue destruir essa gravação? O que ele pode fazer? Já pensou no inferno que vai ser para as partes envolvidas caso o Homelander fique livre dessas ameaças? Então é um bom motivo para o Butcher voltar à ação. Porque assim, quem leu a história desse quadrinho sabe da relação do Homelander com a Maeve. E tipo, rapaz, ó, pega... Cabeças rolam, hein? Não fala mais nada. E por falar em Butcher, a gente sabe que a vida dele virou de cabeça para o ar lá por causa do Homelander, né? Resultando ali na morte da Becca. Claro, não foi ele que matou ela, a gente sabe disso, mas tudo aconteceu por causa dele. E o Butcher não vai esquecer disso tão cedo. É bem possível que ele desapareça por um tempo, né? Enquanto ele cria um plano para se vingar. O Butcher tem cara de que vai esquecer, vai deixar o Homelander de lado? Fazendo as atrocidades dele, sabendo que o Homelander é um bicho ruim do caramba? Não vai. Talvez tudo que ele mais queira justamente seja uma deixa lá, sei lá, uma fagulha para incendiar o pavio curto dele para começar uma vingança contra o Homelander, né? Lembrando que o Butcher não é o único que tem problemas mal resolvidos com a Vought. A Cindy também sofreu experiências, foi abusada, foi usada pra caramba, né? E tipo assim, ela foi usada de cobaia por eles, né? E agora ela está solta pelas ruas. Aparentemente ela é a única que pode bater de frente com a Vic Newman, por causa dos poderes são bem parecidos, né? As duas têm uma facilidade incrível em explodir pessoas. E o poder da Cindy é gigantesco, cara, ela estava arrebentando porta de aço ali. Inclusive, eu quero só que vocês lembrem que quem a gente viu que podia conter a Cindy era a Stormfront, era a Tempesta, por causa dos raios de plasma. E a Tempesta agora não tem nem mais braço, então o Cindy está livre. A gente não sabe como é que é a Cindy encarando, por exemplo, o Homelander. Mas, olha, tem história pra contar ali. Olha, eu não aposto minhas físicas direto em qualquer um não, porque a Cindy é bem poderosa. E assim, a Cindy solta por aí eu acho que vai ser um grande trunfo na mão dos mocinhos, né? Ela é o filho do Homelander, o Ryan. Vai que eles conseguem fazer amizade com a Cindy, vai que eles conseguem trazer a Cindy pro grupo. Cara, isso vai ser realmente explodir cabeça, literalmente. E o Ryan agora está com a Mallory, né? Nas mãos da Mallory, com os valores que a mãe dele ensinou, a chance dele se tornar um dos poucos verdadeiros heróis da história é bem grande. Ele tem tudo pra ser um cara quente ali. E digo mais, galera, fora esses personagens que eu citei, que já são até o suficiente pra carregar a série, tem ainda possíveis novas equipes, ok? O Soldier Boy pode ir além de ser um novo membro do Seven também. É possível que ele lidere uma equipe completa de novos heróis, servindo o governo também. O Soldier Boy, que é meio que o Capitão América da série, né? Vai saber o que ele vai ser. A origem dele na série pode mudar. A gente sabe, mas nos quadrinhos ele é meio que um Capitão América. Eu sei que nas histórias de quadrinhos existem vários grupos de super-heróis. E esses grupos podem ser introduzidos aos poucos na série, ok? E assim, tem massacres gigantescos nos quadrinhos, que isso pode também aparecer. Eu acho que está chegando muita coisa agora na terceira temporada e eles vão abrir. Está na hora também de chegar super-vilões, né? E a gente vê não só The Boys contra o Seven, mas a gente precisa ver o Seven agindo pro bem. A gente precisa ver... não pro bem, né? Mas pelo menos aos olhos da população. A gente precisa ver Homelander e time dele lá agindo contra super-vilões. Você nunca viu o Homelander em ação de verdade, né? Só vê ele agindo como um baita de um... né? De um otário. Então assim, a gente quer ver ele como um super-herói. Porque aos olhos da população ele é um super-herói. E vai ser legal, tipo, você poder torcer pra isso. Porque quando você tiver um super-vilão atacando cidadãos inocentes ali, de repente chega um Homelander pra proteger esses cidadãos, vai ser demais isso, sacou? Vai ser um momento bem legal de torcida pro Seven, enfim. Mas eu acho que é isso, galera. The Boys vai vir com tudo na terceira temporada. Se a série manter a qualidade que teve até agora, a gente vai ter muito The Boys ao longo dos próximos anos. Galera, se você curte The Boys, se você quer continuar sendo avisado de novos temas sobre The Boys, as novas notícias que estão saindo por aí, dos bastidores, de gravações, fiquem inscritos aqui com o sininho, porque tá saindo muita coisa agora. Tem muita notícia aí do produtor mostrando as novas gravações, quando vai acontecer, lançamento. Tá tudo sendo atualizado nesse momento e eu quero trazer pra vocês. Então se inscreve com o sininho. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!